No certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse, meu professor me deu este papel para entregar apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Dizia lá, seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficientes professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu e, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que sua mãe leu anos atrás. Nada daquele que ela leu em voz alta. Dizia lá, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Existem certos momentos na vida onde é necessário mudar o conteúdo da carta para que o objetivo seja efetivamente alcançado. Pense nisso. Boa tarde. Até amanhã.